Olá, mais uma vez no canal Azumarinho para emitirmos uma opinião sobre o porte de arma de fogo. O Estatuto das Guardas Civis Municipais, Lei 13.022, recém-aprovado, diz no artigo 2º incumbe as guardas municipais e instituições de caráter civil uniformizadas e armadas conforme previsto em lei. Bem claro, da conjunção e até a vírgula armadas conforme previsto em lei. E a própria legislação atual, o Estatuto das Guardas Municipais, traz no artigo 16 que é autorizado o porte de arma de fogo ao guarda municipal. Então, combinando, o artigo 2º da conjunção e até a primeira vírgula, que diz armada conforme previsto em lei. E o artigo 16 que diz que é autorizado o porte de arma de fogo, o canal Azumarinho entende que não é possível exigir do prefeito que se arme a guarda municipal. E com todo o respeito, emitimos essa opinião e aceitamos perfeitamente o contrário, a fim de que juntos consigamos melhores argumentos. A ideia é que nós saibamos o que vão dizer para que posteriormente consigamos que todas as guardas municipais tenham o direito ao porte de arma de fogo. Por isso que fazemos este vídeo. E dizemos que armar a guarda civil municipal não é obrigatório. Na inteligência dos artigos 2º, nessa parte que mencionei, da conjunção e até a primeira vírgula, tem que ser lida a expressão inteira armadas conforme previsto em lei. E combinado com o artigo 16. 16. Mas a lei a que se refere o Estatuto das Guardas é o Estatuto do Desarmamento. E nós precisamos ler o artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, que diz que é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para. Legislação própria, Ministério Público, Magistratura e neste e para traz os incisos. municípios referentes às guardas municipais, inciso 3º e inciso 4º. Já fizemos um vídeo falando da categorização, do tratamento que o Estatuto deu às guardas, criando a categoria das guardas de municípios até 50 mil habitantes, de municípios que têm habitantes entre 50 a 500 mil e das guardas que têm acima de 500 mil. Nesta legislação, no Estatuto do Desarmamento, foram tratados os guardas municipais de maneira errada, não isonômica, não igual, pois o legislador quis dizer que nas cidades menores a criminalidade não seria justificativa para o porte de arma. Criou-se mais ou menos uma questão de IBGE, como se o ladrão soubesse do censo para roubar, furtar, cometer crimes nestas cidades. Por isso, que ao tratar de forma desigual, cabe sim o salvo conduto, que é o habeas corpus preventivo. Por isso, que nós temos duas situações. Armar a guarda municipal, o prefeito não é obrigado. Mas, armar o guarda municipal, até de maneira particular, ele conseguirá, como já tem conseguido na justiça, alegando que não foi tratado de forma isonômica, idêntica. Pois, Rui Barbosa dizia que a igualdade é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades. E os guardas não foram tratados de forma idênticas. Pois, tanto o guarda de uma cidade de 30 mil habitantes, ou de um guarda de uma cidade de um milhão de habitantes, corre o mesmo risco. Risco de não voltar para casa vivo. Por isso, que ainda que a corporação não seja armada, ainda que a preferência do político, do prefeito, do secretário, seja em não armar a sua guarda civil municipal, entendemos, salvo contrário juízo, que o guarda municipal pode se armar na justiça, ele mesmo, e trabalhar armado, com base no maior bem que ele tem, a sua própria vida.